Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas e recebidos São os recentes mesmo, não tem muita coisa, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Então resolvi trazer logo ele, porque assim o vídeo não fica muito longo, né? Então se vocês querem conferir os recebidos e as comprinhas, continua assistindo o vídeo Antes de começar eu quero dizer que tenho roupas também pra mostrar Porém vou deixar pra mostrar em um outro vídeo de comprinhas festas que eu nunca fiz aqui no canal E tô afim de fazer mostrando também a roupa no corpo mesmo Então eu estou com essa ideia de fazer um vídeo separado só mostrando as peças de roupa Vocês acham legal? Me conta aí nos comentários, vamos ao vídeo Vocês conhecem o site da Sempre Pronta? É da Garnier esse site E eu ganhei um cartão no valor de 50 reais Com esse cartão eu comprei umas outras coisas, inclusive esse que eu vou mostrar pra vocês Então pode ser uma comprinha barra recebidos, como vocês quiserem chamar Eu comprei esse fone de ouvido aqui, que ele me custou 25 reais, se eu não me engano Eu comprei no Outlet Center, que fica na Cidade Baixa, na rua direta do Uruguai, tá bom? Ele me custou 25 reais, ele não é rosa A caixa me enganou, gente Fiquei um pouco comovisa, mas não tem problema não Ele é assim, ó E ele funciona muito bem E me ajuda bastante nos vídeos, que é o importante Então custou 25 reais Comprei também esse pacote de algodão em disco Que eu gosto bastante, porque os discos não ficam desciados, sabe? Quando você aplica no rosto E é dessa marca aqui, o Isabelle E custou 6 reais Tá ficando cada vez mais caro, né? Mas enfim Ele é do Alfaça e eu gosto bastante, fica a dica pra vocês Da Jacketique, que comprou, foi minha mãe Mas enfim, é uma comprinha, a gente mostra, né? Então eu comprei esse sabonete Tem um que inclusive eu já utilizei, gostei bastante do cheiro E... José não, estou usando Só que o pacotinho dele está numa caixa Que eu não dá pra pegar agora Mas eu comprei esse de leite Tem de aveia E se eu não me engano tem um da embalagem rosinha Que é de amêndas, gente, uma delícia Meu preferido é esse daqui Agora está sendo também de amêndas Não prestei ainda de aveia O preço variou de 2 e pouco Pra 3 e alguma coisa, sabe? Não passou disso São baratinhos, né? Mas... E também são muito bons E é da linha 100 Minha mãe, ela comprou esse produto Que eu vou testar também Vou contar pra vocês o que eu achei dele Que é essa máscara aqui da Canechon Que se eu não me engano é liberada só para low pull E diz aqui que é uma máscara pretos intensos Isso mesmo Ela tem melanina e proteção UV Realce e durabilidade da cor Alguém já testou, tem 1kg de produto E assim, os produtos da Canechon são bem baratinhos Custou R$ 5,80 Nunca serve nessa faixa de preço E sim, é um tom escuro Não vou dizer que totalmente preto Ele chega a ser um arrocheado, sabe? Não sei se vai parecer pra vocês Mas é um tom escuro E não pigmenta na mão Caso vocês achem que vai pigmentar o bolso pegando com a mão Não, não pigmenta Então é só pra durar mesmo a cor do seu cabelo Quem não pinta o cabelo Pode ser que realce, né? Deixe mais brilhoso Não sei Vou testar aí junto pra vocês Tem aqui esse creme da Scala Que me custou R$ 5,50 No lojão e farmácia dos cosméticos Na rua direta do Uruguai Próximo ao Outlet Center Já fiz a ideia desse produtinho Que é o creme de pentear Maionese vegana da Scala Ele é assim Tem R$ 250 E é liberado para low e low pull Pode ser utilizado tanto como creme Co-watch e várias outras coisas Confere a resina, tá? E também esse produtinho aqui Tem também esse creme de pentear Que me custou R$ 9,50 Em mercadinho de baile Próximo à Sinaleira do Uruguai Se você mora por aqui em Salvador, né? E também esse creme daqui Esse é o Bum Volumão Creme de pentear volume valorizado Eu estou testando ele Não fiz a resina ainda Mas se vocês quiserem dar uma conferida Né? Mas vai ter resina sim Fique tranquila Eu vou comprar os outros também Da linha E aí eu vou fazer um resenha E vou liberando aqui para vocês Esse daqui tem depantenol e óleo de macadâmia Então, esse produto O próximo é esse shampoo da seda Que ele é de açaí Com flexo de proteínas de pérola Eu já utilizei o de limão Se eu não me engano Que tem embalagem verdinha Já fiz resenha aqui no canal Mas esse daqui ainda não fiz resenha Quero comprar o condicionador Para poder fazer uma resenha completinha Do shampoo e condicionador Mas posso dizer que eu adoro Os shampus da seda Principalmente para retirar os proibidos do cabelo Petrolato, alguns silicones Enfim Quando eu quero fazer louco Eu utilizo esse shampoo antes Para fazer aquela limpeza do meu cabelo Ele é transparente Não Na maioria das vezes não resseca meu cabelo Que é crespo Então fica a dica para vocês Ele me custou Eu não me lembro agora, gente Olha aqui no caderno Ele me custou 8,50 Comprei esse lápis branco Da Bella Femme Eu uso normalmente Esses lápis Para marcar a sobrancelha O seu design, tá? Então para marcar a sobrancelha Eu gosto bastante de lápis branco Que não seja muito grudento Que aplique na pele Ou seja fácil de retirar E esse daqui é fácil Vem com um apontadorzinho E eu comprei na Lili Biju Que fica próximo à rua Araújo Bucão Também na rua direta do Uruguai E me custou 13,50 Gostei bastante E indico para vocês Nessa mesma loja Eu e minha mãe compramos alguns brincos No total 3 Porque tem uma promoção lá nessa loja Que você compra 3 brincos por 10 reais Mas se você comprar individualmente Tem lá quais são os brincos Que estão nesta promoção, tá bom? Então se você comprar só um brinco Sai por 5 e 3 por 10 Meu amor Agarrei com força essa promoção Então tem esse daqui Peraí que vai cair o ponto aqui Então tem esse Que na verdade mostrando desse jeito Vocês não vão conseguir ver nada Mas ele é assim É uma argola, tá vendo? Desmonhaca dela Mas eu uso também Tem esse que eu usei recentemente Tem um vídeo de ser ruim comigo De casamento E eu tô usando ele Isso daqui se move, tá bom? E eu gostei bastante Muito lindo E tem esse Que é redondinho Como vocês podem ver É um círculo Desculpa o reflexo, tá, meus amores? Aí, pronto E ele é desse jeito Muito lindo também Cleio, por que é que você está mostrando a cetona? Não é porque eu sempre mostro a cetona Porque eu gosto de utilizar Porque eu sei que é mais saudável Para as unhas Você utilizar um removedor De esmalte Que não tem a cetona Mas eu tava olhando aqui Esse daqui da marca Santa Clara A embalagem é muito bonitinha Mas diz também Que eles ajudam Quando você compra algum produto da marca Aí tem um selo aqui na embalagem Dizendo Nós ajudamos a combater o câncer enquanto juvenil Então é algo que o dinheiro é sempre arrecadado Para poder ajudar Ó, tem um selinho aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver Aí o preço foi R$2,00 Baratinho, gente, barato Olhando aqui Eu acho que de comprinhas não tem mais nada Tá bom, meus amores? Então eu vou mostrar alguns recebidos Coisa pouca Mas que vale a pena mostrar pra vocês Teve uma promoção do Albo de Car Fica ligado no Albo de Car Que eles trazem cada promoção maravilhosa Dessa vez foi do Lápis É atrás de preto Pra prova d'água Da Make Me Que ele é assim Estou testando já Deixa eu ver se a pontinha vai sair aqui Pronto E olha a pigmentação dele Ai, meu Deus Quebrou a ponta Mas como a gente Não desperdiça produto A gente passa com o restinho Olha Ele é pigmentado, gente É porque aqui eu peguei com a pontinha, né E me sujei toda Fica do Swat Ainda tem aqui E aí ele é assim Gente, eu fui olhar na internet Ele está custando por volta de 40 reais Sabe? É um preço salgado Com um lápis E aí teve essa promoção maravilhosa Do Albo de Car Eu saí correndo Pra garantir o meu E a embalagem Quando você e ela pegar É assim, ó Tá vendo que tem outra vidente? Isso é da minha mãe Mas claro que eu vou utilizar, né Meu amor? Pelo amor de Deus E a embalagem é assim Bem fofinha Bem legal Eu tenho escrito Adoro estar com você O Boticário Então fica ligado Sempre nas redes sociais deles E também no Instagram Porque eu sempre aviso por lá Quando tem alguma promoção Se você gosta de amostra grátis Às vezes eu aviso por lá também E aí então fica ligado Pra não perder nada Da Densiders Em parceria com a Sorriso Eu recebi esse press kit Eu e outras pessoas E aqui veio os cremes dentais Extreme White Revolution Vieram cinco Mas só tem dois aqui Né? Porque já usei, né Meu topo E ele é dessa forma aqui Diz que ele é anti Anti várias coisas Já já eu acho Achei Anti tátaro, cárie e manchas E também prometi Deixar os dentes brancos E com proteção Gente, isso é algo muito gradativo Que não dá pra dizer Logo de primeiro uso, né Então é uma pasta Uma pasta não Creme dental Que eu gostei bastante Indico aí pra vocês Não sei a faixa de preço Vem com esse papelzinho aqui Falando dele E também dizendo As outras opções Que tem no mercado Tá bom? Ó Por mais que tenha Essas escovas aqui Só veio as pastas Tá bom? Então Eu adorei E se você ainda não conhece O set da Densiders Densiders Acho que é assim que fala Vou deixar no bloco de informação Pra quem vocês conheçam E também participam Né, meus amores? Então já quero agradecer Pelo envio do produto Gostei muito E sempre eu recebo Algumas pesinhas deles E é muito legal Da Embeleza Eu recebi O Poderoso Carvão Né? Esse daqui Que eu ainda não testei Mas eu quero testar Ele tem um quilo de produto E diz aqui Que é antipoluição Purifica, restaura, protege Então O Poderoso Carvão Novex O Novex Poderoso Carvão Enfim E por mais que vocês achem Que ele é O tom do produto É preto Não, gente É branco mesmo Porque muita gente Estava perguntando E não Não é Além desse produto Que eu mostrei pra vocês Também recebi O Magic Lease Liso Pleno No Chuveiro Que é uma máscara De alinhamento capilar Com 450 gramas Fios super tombados Pelo que eu pude ler Aqui na composição Ele não tem Nenhum ingrediente Que seja Que faça O alisamento Da raiz Que alisa O seu cabelo Tá? E sim Promete deixar O cabelo sem frio E aí vai deixar O fio do cabelo Mais alinhado E também deixa Combrido Vocês podem ver Que eu não aliso O meu cabelo Nem vou dar escova E nem vou dar prancha Então eu vou ver Se esse produto Vai deixar o meu cabelo Brilhoso Tá bom? E aí quando eu testar Eu vim contar pra vocês O que é que eu achei Ou não Desses dois produtos Que eu adoro receber Coisinhas da Embeleze Gente Embeleze sempre mandando Coisas aqui pra gente Eu adoro Inclusive Fique ligado Nas minhas redes sociais Porque tem um kit desse Especialmente pra alguma De vocês Tá bom? Então meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Das minhas compras Recebidos Gostaram Deixem aí nos comentários Se está lembrando Ou está lembrado Na verdade Falei errado Está lembrado Que estamos No clitor de outubro Vídeo todos os dias Dezenove horas No horário de Salvador Mas pra você Que é de outro estado Vai ser às 20 horas No horário de Brasília Tá bom? Meus amores Um cheiro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau